Então, a pesquisa trata-se do perfil dos acidentes de trabalho envolvendo profissionais de saúde no período de 2019 a 2022. Como você sabe, o ambiente hospitalar oferece inúmeros riscos à saúde do trabalhador, relacionados à organização e dinâmica do ambiente do trabalho, os quais podem influenciar negativamente, então, na saúde do trabalhador. Nesse contexto, há uma necessidade de se compreender as circunstâncias em que esse acidente de trabalho ocorre, com o intuito, então, de minimizá-los. Trata-se de uma pesquisa documental retrospectiva, com abordagem quantitativa, com o objetivo de conhecer o perfil dos acidentes de trabalho envolvendo profissionais de saúde, analisando a tipificação do acidente, o tipo de lesão envolvido e o agente causador. E a amostra, então, se deu por dados registrados previamente no sistema Dataprev, entre os anos de 2019 e 2022. Justifica-se, então, a realização desse estudo ao preenchimento da lacuna do conhecimento acerca da temática, haja vista que nos anos estudados não haviam estudos publicados acerca dessa temática. Esse estudo ainda traz um diferencial de ter dados relacionados aos acidentes e aos óbitos de profissionais de saúde vítimas de COVID em ambiente laboral. Com relação aos resultados, então, a figura 1 traz a representação gráfica dos acidentes no período de 2019 a 2022, segundo tipo de lesão. Então, de acordo com os dados, a gente verifica que as lesões são mais frequentes nos anos avaliados, são a lesão imediata, o corte ou laceração, a doença contagiosa, seguidos pela contusão, fratura, distensão, torção ou escoriação. Então, outros estudos realizados no período de 2000 a 2013 evidenciaram resultados semelhantes, né? Quando visam que a maior ocorrência dos acidentes típicos em unidades hospitalares, eles são ocasionados principalmente por acidentes pérfuro-cordante, sangue, fluidos corpóreos, produtos químicos devido ao número elevado dessa manipulação. Considerando o período vivido nos anos de 2020 e 2021, verificou-se 1.381 e 1.234 agravos relacionados ao COVID-19. Então, observou-se, então, uma diminuição no ano de 2022. Esse pode estar relacionado, então, à implementação das medidas de distanciamento social, além da vacina, da aplicação da vacina nos profissionais de saúde. A figura 2, então, traz a representação gráfica dos acidentes no período de 2019 a 2022, segundo agente causador e eu desfecho. Com relação ao agente causador, destaca-se, então, o predomínio dos acidentes com agente biológico em todos os anos, precedido pela agressão no ambiente laboral. A figura 2 evidencia ainda o aumento dos acidentes com morte, tá? Sendo que de 2019 ocorreram três acidentes com morte. No ano de 2020, 39. No ano de 2021, houveram os maiores índices, com 51 casos de morte. Com relação aos acidentes fatais, o agente biológico aparece mais prevalente de 2020 e 2021, com 25 e 24 óbitos, respectivamente. Esses seguidos pelos acidentes automobilísticos, que são acidentes de trajeto. Quedas do mesmo nível e altura tiveram índices menores, porém, com elevada relevância, né? Então, o estudo permitiu traçar o perfil dos acidentes de trabalho envolvendo os profissionais de saúde entre os anos de 2019 e 2022. Evidenciando, então, maiores taxas de lesão imediata e contaminação por material biológico. Evidenciou-se, então, maiores taxas de acidentes que levaram à morte nos anos de 2019, 2021 e 2020. Como causa principal dos óbitos, verificou-se o predomínio de exposição a material biológico, seguido, então, pelos acidentes automobilísticos, considerados, então, acidentes de trajeto.